Agradecemos a participação do nosso colega deputado, Cleitinho Azevedo. Passo a palavra agora para o prefeito municipal de São João de Apunicemos, Hernandes José da Silva. Boa tarde, deputado Marquinhos, boa tarde a todos da mesa, deputado Cleitinho, deputado lá, boa tarde a Cristiane, diretora da Copasa. E agradecer pelo convite, deputado, de estar presente aqui e falar da minha indignação com essa forma abusiva, vou falar abusiva, ou inconsequente que a SAI tratou essa situação, como vou falar do contrato de programa de município conforme o município de São João de Apunicemos. Nós, desde 2017, fizemos um contrato de programa, onde nós tivemos audiência pública com a população lá do nosso município, e foram estabelecidas as regras. Tanto um cronograma de obras, quanto também uma tarifação sobre o serviço prestado. E essa tarifação começou com 42,5, e à medida dos anos que não se ia concluindo, ele caiu para 25%, que era sobre a coleta do esgoto. E hoje, o município paga 25% da tarifa de esgoto. E o que acontece? Não tem 5% de investimento no cronograma da obra desde 2017. Deu-se 4 anos, a SAI falou que a revisão tarifária é de 4 em 4 anos. Aí, deu-se 4 anos, não fez o cronograma, a obra que era para terminar em 2020 não fez nada, nós não temos tratamento nenhum. E agora, a gente é pego de surpresa com uma tarifa que sai de 25% e vai para 74% da tarifa de esgoto. Estou vendo o deputado Cleitinho falando de Divinópolis, que lá cobra 50% e vai para 74%. Como que a população e como que eu, como prefeito, vou falar para a população que lá atrás nós fizemos uma audiência pública onde que teve a população e que aceitou as regras, a população aceitou as regras dentro da audiência pública. E agora, simplesmente, vem a SAI e cria uma situação desse modelo para que a população engula um aumento desse absurdo que tem, deputado. Então, eu queria acreditar, como o deputado falou, que a agência SAI é uma agência independente que não tem nada a ver com a Copasa. Queria acreditar que a Copasa está contra esse aumento. Queria acreditar muito. Mas, infelizmente, eu não consigo acreditar nisso. Eu fico acreditando aqui que a empresa, a SAI, é um braço da Copasa, ao meu entender. Vocês me desculpem a minha posição aqui que está acontecendo nesse momento. porque aí é a minha indignação. E eu falo aqui por vários municípios da Zona da Mata que eu não conheço município da Zona da Mata tratado com um tratamento de esgoto. O deputado, o senhor Marcos, falou da cidade do senhor que tinha tratamento. Lá tem o tratamento. Mas não foi a Copasa que fez. Foi investimento do município e depois você passou para a Copasa. A diretora aqui, Cristiane, falou que a Copasa tem 55% de esgoto tratado. Nos últimos quatro anos, eu acho por isso que esse assunto tem que debater e conversar sobre detalhes. Nos últimos anos, onde a SAI estava regulando a tarifa, qual foi o investimento que a Copasa teve para poder ter esse realmente esgoto tratado aqui no Estado de Minas Gerais? No dia 14 de julho, agora, eu recebi o informativo da Copasa que a tarifa, a partir do dia 1º de agosto, de acordo com a resolução da SAI, ela ia cobrar 74%. Nós estávamos com um evento, à noite, com o governador Zemo, na minha cidade, nós estivemos reunidos, e ia ter uma ordem de serviço, na ordem de 21 milhões, na nossa cidade, para a execução da segunda fase das obras dentro da nossa cidade. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fui... fiquei muito chateado, não sabia o que fazia. Caiu o chão para mim. Como que eu ia fazer com a população, aonde que tem uma tarifa que é 25%, porque não existe nenhum serviço tratado, existe o serviço da coleta, que ainda é julgado, que ainda nem canalizou, que ainda é julgado dentro do córrego da nossa cidade. E a gente paga 25%. Aí, e vai dar uma ordem de serviço de 21 milhões, e estava lá todo um, vamos falar assim, uma estrutura montada para esse evento, para dar ordem de serviço para a empresa ter ganhado a licitação de 21 milhões. Eu mandei, na hora, informação para o governador, que o evento da Copasa, que ia ser no outro dia, 9 horas, eu não ia estar presente. Se ele quisesse estar presente, ele poderia. Mas fazer uma obra de 21 milhões com o dinheiro da minha população, porque, na verdade, o que eles estão criando, dessa forma, é que, para fazer os investimentos, é o investimento do povo, que não está aguentando comprar, sustentar durante esse momento que nós estamos passando dificuldade, e eles é que vão pagar os investimentos todos da Copasa. Então, eu achei isso um maior absurdo. Tive com o governador, o governador, como o Cleitinho falou, apoia e vou apoiar, que tem o mesmo pensamento meu, gosto dele demais, por tudo que ele tem feito, pegou uma dívida enorme dos outros municípios e fez com que ela, os municípios, pagou todos os municípios, está pagando o município totalmente em dia. Então, não é nada contra o governador, mas essa atitude, ela não pode seguir, eu não tenho condições aqui, estou falando em município de São João de Pomoceno, tenho certeza que, já conversei com o Bala, além de Paraíba, vários municípios da Zona da Mata, que todos eles estão perpétuos com essa situação que foi criada aí, para a população em si. E eu quero acreditar que esses números que foram apresentados aqui, que tudo que foi apresentado aqui, seja mesmo uma equiparação terifária, e não seja apresentação de balanço para privatização ou para outras coisas mais que possam acontecer no Estado. Então, eu gostaria que aprofundasse mais sobre esses estudos, sobre essa tarifação, e que, concordo com o deputado, lá que falou sobre a questão da SAI, sobre essa independência, gostaria muito que essa tarifa de 74% está ótimo, 74%, mas nos contratos que fossem feitos daqui para frente, respeitassem os contratos antigos. Isso aí é como se entrasse em campo com um time ganho de 2x0, no segundo tempo, e eles falam, não, agora está 2x2. Então, é uma situação absurda que foi imposta para os municípios. Então, eu peço muita atenção de vocês, gostaria muito que os deputados, como o que ele falou, o NIS, porque eu estou sem força dentro do município, e eu não tenho como enfrentar a minha população lá, na hora que chegar a conta deles, lá em setembro, para eu poder pagar. Porque eles fizeram a resolução no dia 29 de junho, 29 de junho, para começar a cobrar a partir de 1º de agosto. E a COPASA, como vai explicar essa tarifação para todos os contribuintes? Simplesmente vai impor para ela abaixo da nossa população. Então, a minha fala é de agradecimento de ter me convidado e um apelo que eu faço a você, Marquinhos, deputado, o senhor, e a todos os abandos, se pudermos defender nessa daí, para revogar essa resolução, que seja de agora para a frente. mas com os contratos existentes, é um absurdo isso estar acontecendo para toda a população do Estado de Minas, eu tenho certeza. Quando fala-se de 55% de estudo, eu gostaria de analisar dos últimos quatro anos e quanto foi o investimento da COPASA. O que ela tem de 55% de esgoto tratado foi relativo ao que ela fez, relativo ao que ela já adquiriu, que foi investimento do Estado e do município anteriormente. Eu encerro aqui a minha fala. Eu queria pedir licença para o procurador apresentar só a justificativa técnica judiciária sobre a questão dos processos que nós entramos contra a COPASA e contra a SAI. Queria pedir licença para ele apresentar rapidamente ali, se não tiver problema. E mais eu encerro a fala aqui e agradeço muito, deputado. É o procurador que... Procurador Michel. Michel, se puder vir aqui no... Só pedir para que seja o mais breve, porque tem outras participações. Boa tarde. Deputado Marquinhos, a pessoa de vossa excelência, cumprimento também o deputado Cleitinho, deputado Guilherme, doutora Cristiane, prefeito Hernandes, que eu acho que nesse momento representa não só todos os prefeitos, mas a população do Estado de Minas Gerais. Bom, eu não preparei nenhuma apresentação, porque eu acho que a peça por si só se fala, sabendo da notícia, o município de São João não ingressou no dia 30 de sete com uma ação civil pública contra a Copasa e contra a Arçai. E eu vou elencar os elementos técnicos, jurídicos, e com todo respeito, eu já peço licença aos servidores da Arçai, aos servidores da Copasa, não tem uma pessoalidade. Mas essa questão já passou por essa casa, essa casa votou duas leis e proibiu isso que foi feito. Isso é completamente ilegal. A única solução, a única forma legal para Arçai mudar e implantar essa tarifa não é por uma resolução. É um projeto de lei que vai passar pelo crivo dos senhores e que vai permitir que isso aconteça. E eu acredito que os senhores vão defender a população dessa ilegalidade. Isso porque o Código de Defesa do Consumidor proíbe a cobrança pelo serviço que não está sendo efetivamente prestado. A defesa do consumidor é garantida na Constituição. Então nós vamos passar aqui, eu vou pedir, pode ir descendo, por favor. Pode seguir para a página da petição inicial. O prefeito Hernandes, enquanto você vai descendo, eu já vou dizendo. Pode descer, por favor. Pode. Bom, aí, só o preâmbulo, o município de São João ajuizou a ação civil pública com um preceito combinatório, uma obrigação de fazer e não fazer com o pedido de tutela de urgência em relação ao Copaz e Arçai. Essa ação, ela foi distribuída no dia 30 do sete, foi dado vista ao Ministério Público e ontem, no finalzinho da tarde, o Ministério Público manifestou, não está nem aí no documento ainda, mas o Ministério Público já manifestou favoravelmente ao deferimento de eliminar e nós estamos aí aguardando agora o despacho judicial e aguardamos um posicionamento positivo. Pode descer, por favor. pode passar para a segunda página. Bom, o prefeito Hernandes já disse aí, é uma realidade do município de São João e acredito de vários outros. O município firmou um contrato de programa em 19 de dezembro de 2017, esse contrato para 30 anos e houve a necessidade de um convênio de cooperação firmado com o Estado justamente para que a Arçai assumisse a regulação do serviço. a Arçai desculpa dada a conjuntura dos fatos não é possível nós não criticarmos. A Arçai foi e continua sendo omissa. Eu me permito discordar do deputado Guilherme aqui, que eu entendo que a forma adotada agora é exatamente o inverso que o deputado colocou. Primeiro, porque premia, como os senhores mesmos disseram, a Copasa pelo atraso, penaliza a população que não tem o serviço que já deveria estar sendo prestado como é o caso de São João e vamos sendo desde dezembro de 2020 penaliza essa população e inverte a ordem das coisas ao passo que a Copasa não foi acompanhada pela Arçai em nenhum momento na implantação não tem sido acompanhada embora o município tenha cobrado por diversas vezes a participação da Arçai a Arçai não se dignou em fixar penalidades e o marco regulatório que agora prevê prazo ele é muito interessante ele é muito importante nós vamos precisar revisar pouco o nosso contrato porque o nosso contrato ele já foi bem elaborado e as nossas datas eram 2020 e não 2030 ou 2033 e assim são diversos outros municípios pode passar por favor pode descer isso aí pode passar aí volta por favor ao final isso o contrato de programa ele prevê quatro etapas de implantação no caso lá do município de São João de vários outros a letra a linha A e a linha B da cláusula primeira o parágrafo primeiro ele diz das etapas da implementação e operação do serviço e aí nós vamos falar ligação coleta e transporte de esgotamento sanitário e depois tratamento de disposições finais dos esgotos sanitários isso é justamente aí a divisão que em 2017 a Arçai havia mantido das tarifas EDC e EDT esgoto dinâmico coletado esgoto dinâmico tratado que ao nosso ver sem se discutir aí se a tarifa está adequada modicidade lucro da Copasa isso aí não é o caso da minha área técnica mas nós entendíamos que havia uma justiça porque realmente você possibilitava a companhia cobrar pelo que efetivamente era prestado pode passar por favor como eu disse aí está o anexo do nosso contrato de programa ali não está muito visível mas 2020 era o prazo final para conclusão de todas as obras do contrato e isso não foi cumprido pela Copasa pode passar por favor pode descer bom aí como o prefeito disse a Copasa ela despeja em nossos córregos e nossos custos d'água todo o efluente doméstico coletado e para piorar não há coleta o serviço de coleta e transporte também não está completo pode pode seguir bom aí a gente diz que a Copasa não concretizou embora tenha sido diversas vezes notificadas pode seguir também bom então aí é o artigo que nós vimos aí na resolução 5.4 que unificou as tarifas e ele estabelece ali a cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário em razão da conexão da edificação à rede pública com coleta e afastamento do esgoto sem qualquer diferenciação tarifária em razão da existência ou não de tratamento coletado para cada usuário e aí eu permito um parêntese porque foi falado a questão da coletividade que seria uma redistribuição a coletividade porque quem está pagando o individual ali estaria contribuindo na zona da mata nós não conhecemos cidades com tratamento completo e a montante do nosso município nenhum município trata o esgoto então assim nós não temos uma contribuição para a coletividade talvez para os que estão abaixo sim mas e os que estão acima então infelizmente se o estado todo tivesse tratamento ou tivesse uma boa parte do estado com tratamento até entenderia esse argumento mas me desculpe entendo que o argumento não é válido pode seguir por favor é bom pode voltar por favor um pouquinho acima final da página anterior bom aí então vamos lá pessoal quando eu disse que esse assunto foi tratado por essa casa e que não é permitido a cobrança pelo serviço não realizado isso está disposto na legislação estadual lei 12.990 que é a legislação que trata sobre a constituição sobre o aumento de capital da copasa e está expressamente dito assim na legislação é vedada a inclusão na conta de consumo de serviços de água esgoto de parcela relativa a serviço não disponível para o consumidor ressalvado os casos em que este expressa sua concordância então assim não houve oportunidade para o consumidor e não haverá para que ele expresse sua concordância e certamente eles não concordarão então é vedado estar na legislação estadual não tem dúvida quanto a isso para piorar a legislação de regência da própria Arçai lei estadual 18.309 de 2009 no artigo 10 pode passar está no início da próxima página diz assim somente poderá ser cobrada tarifa pelo serviço efetivamente prestado salvo a tarifa mínima pela disponibilidade do serviço para a unidade do consumidor está claro na legislação que rege Arçai então eu me permito limitar aqui outras considerações foram feitas à luz do código de defesa do consumidor de uma série de questões mas ampliar nosso pedido clamar essa casa que faça com que o governo reveja essa posição que peça ao governo que reveja essa posição porque essa posição ela vai gerar prejuízo para os consumidores mas talvez vai gerar prejuízo para a própria companhia a companhia argumentou isso essa insegurança jurídica as limitações legais que havia sobre essa mudança tarifária e isso vai gerar uma situação que a gente não sabe onde vai parar pode gerar uma consequência prejudicial até o valor de capital da empresa a segurança dos investidores mas o mais importante nesse momento vivemos uma pandemia e o senhor foi muito feliz na fala do senhor eu sei que os técnicos às vezes vão olhar os números vão fazer o trabalho deles assim como eu faço o meu mas é preciso um olhar com um pouco mais de carinho um pouco mais de compreensão um pouco mais de atenção para a nossa população que já vem sofrendo independente da pandemia mas que nesse momento sofre ainda mais e não é um aumento qualquer presidente o aumento é de 50% o aumento uma família que hoje já paga um valor caro de água que pode ser que esteja adequado ao que a empresa tem que cobrar mas é caro para essa família pela capacidade que ela tem de pagar aumentar aí 30, 40, 50 reais às vezes é tirar o sustento dessa família o alimento de dentro dessa casa então eu agradeço o espaço a vossa excelência me coloco também à disposição naquilo que nós pudermos ajudar por São João de Pomoceno por todos aí um abraço obrigado agradecemos a participação do doutor Michel procurador geral do município de São João de Pomoceno quero aqui antes de passar a palavra para o nosso colega deputado e membro também dessa comissão de participação popular o deputado Raul Belém eu recebi aqui em poucos minutos algumas mensagens pedindo se possível pedir ao prefeito ao senhor Hernani e também ao procurador o doutor Michel se ele pode liberar para a gente cópias dessa ação desse modelo para servir como modelo até para outros municípios que estão interessados também em tomar a mesma atitude está à disposição a gente depois pedimos assessoria aqui para estar pegando cópia para servir como modelo passo a palavra ao nosso colega deputado membro também dessa comissão deputado Raul Belém vamos lá